Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do CalaFox, e hoje estamos com Song of Iron, um jogo sidescroller 2.5D, né, que é besteira na verdade essa tag, de ação, provavelmente hack slash, onde além de ter sido desenvolvido por apenas um desenvolvedor, né, ele parece estar bem aclamado, sinceramente, o jogo foi nos fornecido pelos desenvolvedores, então muito obrigado, pelo desenvolvedor aliás, né, e está em PTBR pelo menos. Eu acho que é o real end, por tudo que eu já vi em opções e tudo mais, então, talvez tenha algumas lagadas aí, não sei, mas vamos lá, novo jogo, ah, sei lá, vamos ver. Eu pensei que o protagonista era único, na verdade. Ele parece ser bem, bem feito, viu? Eu já posso mover o que é? Tá. Provavelmente tem que esperar um pouco, mas eu acho. F, espaço, enter. Botão esquerdo, botão direito? Tá. Ok, W, S, é, W, S, D, vírgula, né? É, W, S, D, vai. Pegar itens. Ataque normal Ó, tá bem fluido, viu? Toquear com escudo Aham Chift corre Ok, mas Ah Então podemos trocar F É, podemos trocar os escudos e tal Mas Não tem Eu acho Que ele não nos dará assim Escudo encantado ou isso e aquilo Alguma coisa Simplesmente ele pode quebrar, talvez Cuidado com os arqueiros, prepare seu escudo Ah, ele levanta na hora Tá A nossa vida, ela está ali embaixo E nós temos uma barrinha de estamina É muito interessante É isso mesmo, ó O escudo quebrou Opa Vai ter que ser o F Não pode ser o outro botão Botão 3, sei lá Não Então tá É que apertar o F é complicado Vai subir Ah, ele tem história Alguma coisa Bom A vila dela foi atacada Ah, ela regenera a vida Rapidamente até Para empurrar e puxar Entendi Muito interessante Vamos ver como que vai se desenvolver Agora é script Vamos ver como ele vai se desenvolver, né E o que ele oferecerá de novo Você está vivo Graças aos deuses Amado Foi o Ulfric Ele finalmente nos encontrou Por favor Você deve salvar o que resta do nosso povo Nós precisamos de ajuda Não há outro lugar para onde correr É, já tá tudo queimando mesmo Leve isso para a velha floresta Encontre a pedra do deus O juramento obriga os deuses a ajudar o portador Ah, é? Conveniente Fique forte Enquanto você viver a esperança É, então Vamos ver esse forte, né Se vai ter um nível, alguma coisa Eu amo você Ó, tá Tá bem feito Tá bem Ué, voltou? Tá bem feito Lembrando que estamos em lá todos os dias Na Twitch e Foxman Quem quiser participar Fique à vontade Ver os vídeos com antecedência Antes do YouTube Ah, tá Aqui não dá para ir Ok Opa Ah, eu não sei o que eu peguei, tá Tem um tab, um enter, um i, um e Não, parece que não tem o inventário Aham Segure para pegar várias flechas Ué, mas... Ah, tá Entendi Então botou o direito É, aquilo lá normal Elimina, né S também normal Pulo Olha, até o momento Tá bem tranquilo Não está tendo nenhum stuttering Ele tá travado 60 FPS Eu poderia jogar 144 Mas eu quero deixar 60 Porque eu não confio muito na Real Engine Essa pedra é padrão Real Engine, tá Essa aqui também Que eu estou ligado Tá legal, tá legal E é diferente Diferente Bem diferente Talvez seja só história Talvez seja uma história curta Não... De novo Não sei se ele é um RPG Alguma coisa Posso de homem Não vou perguntar de novo Me diga quem está com o colar É, apareceu ela mostrando o colar Mostrou ela colocando o colar Aliás Pessoal, se eu multar do nada É porque eu estou espirrando direto Então, já sabe Deve dar uma investida Com o escudo ali Ah, é Mais ou menos dá pra ver Quando o escudo está quebrando A arma eu já não sei Provavelmente as flechas disponíveis Mostram na aljava ali Eu acho que ele não pode atirar Enquanto tiver inimigo na frente Isso não pegou Na verdade É, eu imaginei que ia morrer Agora, dá ou de volta? Não teve nenhuma informação De checkpoint, né? Tá, então Os inimigos não atacam Se tiver alguém na frente deles Interessante também E eles também se defendem Opa, pera aí Que isso é novo É, o bom é você Evitar ficar cercado, né? Pera aí que o fio do fone Ele está me atrapalhando aqui Olha o fone Pelo amor de Deus Tá, então Dois botões esquerdos Com o mouse Ele faz o Ele faz você jogar o cara Pra longe Com o escudo Com o escudo É Os inimigos dropam as flechas É É É É Assim O Ele está bem fluido Mas os controles São meio São meio estranhos Pelo menos No teclado, né? No No controle Com certeza É bem melhor Pra você defender E atacar Ele não tem defesa Não tem defesa É fácil É, precisamos encontrar o escudo Agora Mas quebra bem fácil também, viu Talvez, não sei Mas pra frente tem E isso aqui Isso aqui é Talvez mais pra frente tem escudo de metal Alguma coisa Ah Ah, interessante o Interessante a A forma da iluminação e tudo mais Assim, de novo, ficou muito bem feito Né É, como eu disse, eu só não sei assim Qual será o intuito do jogo Uma breve história O que que ele quer Né, o que que ele Ele almeja Simplesmente contar uma história Ou um jogo mais Voltado a uma batalha mais realista Mais É Cautelosa Alguma coisa assim Isso aqui Quando a gente fica em cima Ele faz Tipo Ele sobe assim Pro personagem Provavelmente recupera a vida Né É, estamos encurralados Então aqui não é muito legal Pronto É, provavelmente é uma história Que ele quer contar mesmo Ele tá aumentando a vida Aí, ó Tá vendo que algumas partículas vão pra cima Teoricamente é pra recuperar a vida Aquilo ali, tá Isso aqui é Flecha A ponta pra baixo é flecha Pelo que eu vi aqui Basicamente Arquiflecha Se você tiver numa Uma distância boa, né No caso Você Você irá conseguir Dar hit kill nos inimigos Então aí terá já a questão de De Altura, né Posição Cara, eu tô segurando É, eu tava segurando Ctrl E e o D aqui Com uma posição na mão Que eu nunca imaginei Que eu ia fazer Mas tudo bem Ah, isso aqui Recupera a vida Certo Ah, tá Eu não tenho arma Ué, ela não tava conseguindo atacar É, eu vou morrer agora É, eu não tava conseguindo atacar Não sei porquê Acabaram nossas flechas Esse jogo pra mim Não tá parecido Que tem mais de uma hora Tá Tem segredo pra cá Não Não sei se tem Mechanic Stealth Tá Vamos voltar Calma Eu acho que eu consigo dar um chute Nele no ar Oxi É, parece que alguém voou Ele voou mesmo É Assim Tô achando interessante Mas É Eu Opa Eu prefiro Ver se tem alguma Não algum sentido Sabe Mas alguma coisa, né A mais do que Simplesmente Batalhas e batalhas Sem sentido nenhum Ah, mas tem que progredir na história Nem todo jogo é um RPG Isso e aquilo Claro, né Eu sei Mas assim É mais interessante, né É O cara foi levado pela Valkyria Eu acho que aqui, por exemplo Você espera ele vir E eu Acho Que ele volta Então talvez o jogo Ele não seja simplesmente voltado Para o combate direto Ah Eu também imaginei Que isso poderia acontecer Que não importa o que você faça E ele simplesmente Ele ia chamar os inimigos De qualquer maneira É E é um jogo de timing, né É um jogo de timing Não adianta Bom Pegamos um machado duplo Opa Opa Aliás É um machado de duas mãos Ou seja Já não tem mais defesa É, eu prefiro partir para agressão O mesmo Do que ficar no defesa Como eu disse Eu não sou muito fã De Dark Souls Obrigado por ter Obrigado Ah, tá Todos os dias E vamos nessa E vamos nessa Ah, eu sabia Opa Agora temos uma espada E não mais um machado E não mais um machado Tomar dano por queda Ué, fazer o que né É, tá É, duas vezes para trás Duas vezes para cima É, tá Aqui um grande marchadão Beleza Mas então vou ficar com a espada Que foi a primeira espada do jogo Não Oh, meu Deus É, você pula enquanto você está caindo no chão É legal que você pode pegar as As flechas do seu próprio corpo É Como que pode As armas desaparecem Já estamos lotados de flechas Ué Então tem sentido, né Então, eu ainda não estou entendendo isso aqui Porque parece que era para recuperar alguma coisa Mas você não recupera Ele mostra Parece que é vida Mas a regeneração de vida é normal Ela é tão alta aqui E houve TH Tá, ô Gabriel Tá Então assim A nossa missão É chegar A nossa missão É Rezar para os deuses E Aí acabou Porque é como eu disse, né O jogo Ele está querendo contar uma história É isso Porque até o momento São as mecânicas Ele tem a mecânica de De arma dupla, né Ele tem a mecânica de arco e flecha Mas é só isso Beleza Troquei de escudo Talvez ele tenha um boss Alguma coisa É Bem Bem que eu acabei de falar É porque parecia Oh, calma aí Recuperar minha estamina, né Não Opa Pera aí Não É que você não defende Contra isso, tá Não teoricamente Agora preciso recuperar minha estamina Parece a busca do Tainted Grail Tá, ela não vira Ou é um lado Ou é o outro lado É, parece a busca do Tainted Grail Legal também parou Justamente Na hora que ele morreu E sem cortar a música Interessante Interessante Fiquei sem estamina Então é isso que acontece Agora posso ir pra cima aqui? Não, né Não, eu não fiquei sem estamina Ué Ué Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Ela não se agacha aqui Então eu tenho que ir pulando Ah, tenho que quebrar isso aqui Então beleza, foi o primeiro chefe Isso aqui não quebra Aqui eu acho que não precisava disso Era só correr, pular e se prender ali Provavelmente dá pra fazer isso Interessante Assim, um pouco repetitivo Por mais que você tenha outros monstros Até possa ter outras armas Ainda fica um pouco repetitivo Porque não tem uma progressão Um nível, uma habilidade Estou falando que você precisa soltar magia Ou alguma coisa Mas Ainda bem que você tem machada Assim, tem vários jogos Que realmente Você Lembra um pouco só de Hellblade Por causa do nórdico Porque não tem nada a ver com o jogo Não tem nada a ver com o jogo Nada É a mesma coisa que você fala assim Ah, lembra Valheim Ah, mas lembra também o God of War Ah, mas lembra um monte de coisa, meu amigo Mas É porque não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas de qualquer maneira É, de novo É legal A narrativa e tudo mais Só que ela vai se estender por Como eu disse Do máximo uma hora Porque se for só isso Com variação de inimigos Ele fica muito, muito repetitivo Muito repetitivo Ó, aqui estamos chegando em outro lugar Talvez seja o shrine dos deuses Uma música Vamos lá Ah, é um baú Ok Uma luva Legal Espero que estou com água É, se for nesse sentido Até vai Vamos ver O que ele vai ensinar Com essa luva É o que? Não, não é o que Ah, tem o que Acho que nós temos que voltar agora Isso aqui é algum portal? Alguma coisa? Ai Eu não sei se é porque os orcs estão fracos Ó, o que eu disse pra vocês? Outro tipo de escudo Então, assim Agora esses escudos Eles podem ser de metal Aí são mais resistentes Tá E a luva? A luva é o que? Ali é Eu vou supor que seja a Thor, né? Machado Do raio É, o martelo Aqui não dá Ah, tá Apertei o E Deu pra fazer alguma coisa Portal, provavelmente, né? Falando nele Thor Saúdam a tenacidade do espírito humano Você deu um belo show para o seu deus Jogue fora essa bugiganga Venha comigo e aproveite as recompensas do Valhalla Você conquistou seu lugar nos corredores de seus pais Eles o chamam para se juntar a eles em uma batalha gloriosa entre os nove mundos Sinto muito Há pouca chance de ajudar seu povo Inclusive agora É, você é um deus Se quiser ir lá Mas você, como eu, tem guerra em seu coração Venha comigo Como é decepcionante que suas prioridades estejam mais perto do coração do que do seu machado Independentemente disso, você não pode usar esse token aqui Não para solicitar nosso favor Sua jornada está longe de acabar Entregue-se para mim no topo do monte deus Bem ao norte É um caminho longo perigoso Só os mais fortes tem chance de alcançá-lo Claro Se você sobreviver de alguma forma É apenas sobreviver Então eu ouvirei seu pedido Você não pode ouvir agora Combinência de plot Beleza, temos uma espada Agora dá para ver, né? Que tem um escudo de ferro, eu acho Por algum motivo os trolls e orcs Eles têm metalurgia, né? Enquanto os outros não Ative o fogo em sua arma Ok Então o bracelete Ele encanta a arma com fogo Mecânica nova Mecânica nova As trombetas de guerra Ok Ah, nós temos banda agora Ah, então aquilo lá Recupera a banda Ainda são três ataques Para... Ah não Ainda são três ataques Para matar Ah, sou filha da banda Ali, ó A mana Pelo que parece Ela não recupera Ah não Isso aqui recupera a mana Tá latindo aí, fé Não Não Ah, é o shift no roll É o apertado às vezes Ah, é... Assim Ele é jogo Ele pode ser jogado no teclado Mas... Ele é voltado para controle Sabe? Errou feio ali, viu? Ah, ele tem que apertar duas vezes É Aí você vai fugir Ela vira Ou seja Tem turn rate Aí, ó Aí eu tento correr Ela não vai É... Assim É jogo para teclado Não estou falando que, assim É perfeito Eu estou errando também Tem algumas outras questões, tá? Tem algumas outras questões De... Ele está bem fluido, mas... É... A gente... Coloca o termo clunk Que seria... Não é travado Mas os controles não são Tão responsivos dessa maneira Então você tem que virar E você aperta a chique E ela não começa a correr E aí no meio da batalha Você está tentando fazer uma coisa E faz outra É... É estranho Né? Não É... Aquele brilho Pode ser o checkpoint Realmente Isso aqui recupera a mana Aí, ó Por exemplo Eu viro Para correr Ela para Ela não corre direto Então, assim Você ter que virar Para começar a correr É... É estranho É tipo É que nem se você Fizesse isso na vida real Você não é um tanque Você não vai chegar E... E... E virar primeiro E correr Você já vai Se movimentar Virando Eu já citei isso Em outros jogos É... Eu já citei isso Em outros jogos E assim Isso é ridículo Isso é ridículo Então ela já tinha que Virar Meio que Sabe? Correndo para lá E não simplesmente Opa! Virei Parei Agora eu vou correr De novo O cara é muito chato Esse cara Poxa, é interessante Mas assim Para mim De novo Em questão de Mecânica Meio parada É repetitivo Como que me pegou? Eu estava Com o contra É... Já vou Ok Crashou o jogo Ok Já vou Pronto pessoal Custei a passar Dessa parte aqui Só que é o seguinte Usei o ataque carregado Aí eu ataquei o cara E foi mais dois Para matar Eu uso a magia Aí eu dou Três ataques E ele mata Ou seja A magia Que você usa Tanto faz E o ataque carregado Tanto faz Eu não Eu sinceramente Não estou vendo Diferença Eu não estou vendo Diferença Ah Vamos ver Legal né Pronto Pronto Eu não estou vendo Muita diferença não Ah Mas enquanto a sua arma Com fogo Pode destruir O escudo de madeira Não é bem isso Aqui que eu estou vendo Olha o malandro A lança Dá Seis Ela dá Seis Ataques Parou Pronto Você honra Seu povo Ele seria Ficado Orgulhado De você King Wolfric Terá essa relíquia Que está Através Ao redor Do seu pescoço Se você entregar Ou não Só a cabeça Irá com ela Entregando você Ou não Como quiser Eu não consigo Me mover O controle Trava O controle Trava Por Alguns Alguns Momentos Aí ó Ele Ele não é Responsível Eu não posso Jogar ele Claro Eu não sei Se era pra eu morrer Aqui Ou se era Né Não Ela é mais rápida Mas ela dá Seis Seis hits Eu não sei Se era pra eu morrer Ali Ou se era Pra ser jogado Porque eu não posso Ultrapassar ele Provavelmente É pra ser jogado Vai filho Vai Cai Prova E aí Ele está Fihar Ah, eu vou morrer aqui Tá É, eu vou fazer isso Eu vou pular do penhasco Eu acho Eu acho que é isso Só pelo simples fato De você não conseguir Ultrapassar ele Nossa, errei pouco ali É, então tem Friendfly Friendfly Talvez é pra eu descer aqui Tá bom É, era isso Ou seja, eu não honrei nada Eu fugi, né Basicamente Talvez, dependendo do que você faça Tem alguma coisa flutuando ali Talvez, dependendo do que você faça Tem como você matar ele Mas eu também duvido Ó, ó Ah, isso aqui é script, tá É script, não é Não é falta de stamina, não A única diferença da arma aqui Que eu vi agora É tipo Arma de uma mão Arma de duas mãos E lança A única diferença Agora machado Machado duplo Né O Battle X Double Double Battle X Sei lá Ah, e o arco, né Claro Mas O resto Claro Vou ter que lutar contra o outro Ou é pra correr dele Sei lá Como é viajou Morreu É, é Dot Dot Agora Por cima Ou por baixo Ah, tá Ah, então tanto faz Na verdade É que eu precisaria De um bloco Pra atacar aqui Pra poder pular Para o outro lado Olha Olha Traps Essa aí Eu não tava Vendo não Essa aí Eu realmente Não estava vendo Eu, eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu, eu imaginei Eu imaginei Imaginei O que não tem sentido Porque, claro Quando vem Um objeto pesado Desse Na sua direção E contrária Do que você está indo Realmente Você vai tomar Muito dano Isso é óbvio, né É óbvio A questão É que é o seguinte Ali Ela já tinha perdido Velocidade Então ela não teria Esse dano crítico Assim Sabe Eu poderia até cair E tudo mais Mas ali, ó Pronto Ali você não toma dano Não toma dano Mas tudo bem Ali vocês viram, né Eu consegui muito bem Andar E tudo mais Legal Esse jogo É pra controle Tá Esse jogo É pra controle Ele não é Pra ter pago Legal Eu achei certo Eu achei Corretíssimo É o que eu tô falando Eu estou executando Ações E não está Registrando Essas ações É isso que eu tô falando Ok Checkpoint Olha só Outra coisa Talvez agora Eu possa lançar Os machados Uma armadura Armadura Do Deus Do Trovão 3 para Aumentar A velocidade Perdão Legal Desculpa Eu não tava espirrando Nem precisa Hoje eu tô com uma crise De espirrada Eu já tô com armadura Bom Olha só Gente Eu vou deixar Esse vídeo Por aqui Vou ser bem Sincero O gráfico O combate Assim O gráfico As armas Assim Tá legal Mas Tá um pouco Chato Eu falo chato Não é porque O jogo é chato É que para mim A minha opinião O jeito que eu jogo Tá um pouco chato Por que que tá chato? Porque Assim Não tem Uma progressão Né? É a mesma coisa É a mesma coisa Sempre Então É repetitivo Entendeu? Não que isso seja A opinião Ultimate Que eu terei Não que isso seja Pelo resto do jogo Inteiro E não que você Você não vai gostar Ou que o jogo Seja ruim De maneira alguma É a minha opinião Para mim O jogo Ele deveria ter Outra coisa Entendeu? Porque nesse tipo De jogo Geralmente Geralmente Nós esperamos Um tipo De progressão A mais Aqui é o seguinte Ah É Enchante de fogo Encantamento de fogo Legal Encantamento de velocidade Baneiro Mas e aí Entendeu? É É uma história Narrativa Só que Não me chamou Muita atenção Ah Vai ter o segundo episódio? Cara Eu duvido muito Eu duvido muito Mas quero ver o feedback De vocês Tá? Então se chegou até aqui Muito obrigado Dúvidas Críticas Gestões Continua compartilhada Inscreva o canal Fica a cargo de vocês Deixe nos comentários Que vocês acham E vejo vocês Nos próximos vídeos Até a próxima Tchau